E agora em um minuto você fica por dentro daquilo que aconteceu pelo Brasil e também em todo mundo, veja só. Um grupo de bolsonaristas agrediu policiais em um bloqueio ilegal na BR-470 no Rio Sul, no Vale do Itajaí, hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dois agentes da corporação ficaram feridos após serem golpeados com barras de ferro. Cadeiras de plástico e uma churrasqueira portátil também foram arremessadas contra os agentes que dispararam bombas de gás para conter os manifestantes. Ninguém foi preso. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse hoje diante de uma centena de líderes reunidos no Egito na Copa 27 que a humanidade tem uma escolha, cooperar ou morrer. Um pacto de solidariedade climática ou um pacto de suicídio coletivo. Guterres insistiu que a comunidade internacional não deve se desviar da meta do Acordo de Paris de 2015 de limitar o aquecimento global a 1,5 grau até o final do século. O governo ucraniano anunciou hoje que o país recebeu sistemas de defesa antiaéreos enviados pelos Estados Unidos, Espanha e Noruega, e afirmou que os equipamentos reforçarão significativamente o exército ucraniano e tornarão os céus mais seguros. 3 milhões de habitantes na capital Kiev estão na escuridão, pois 40% da infraestrutura de energia da Ucrânia foi danificada ou destruída pela Rússia. Música